Música Oi meus amores, eu tenho mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui gente pra fazer um vídeo que dificilmente eu faço aqui no canal, mas eu quero trazer mais vezes que é um vídeo de resenha, gente a resenha de hoje é sobre os novos botões líquidos de efeito metálico da Ricoche eu fiquei passada quando eu recebi a coleção, fiquei muito feliz, eu fui buscar minha caixa no correio quando eu abriu eu fiquei... sério eu recebi as 20 cores da nova coleção, resumindo a coleção completa e gente, é claro que eu tinha que vir compartilhar com vocês, né? tão apaixonada por batom do jeito que sou, tinha que vir compartilhar se você gostar do vídeo, se você gosta de vídeo de resenha, dá muito like pra mim se esse vídeo aqui chegar a 2 mil likes, eu faço um novo vídeo de resenha pra vocês porque eu tenho várias bases que eu trouxe de viagem querendo resenhar, querendo contar minha opinião enfim, é um vídeo que eu acho bacana, né? porque a gente acaba tirando dúvida de vocês caso tenha algum produtinho que vocês querem que eu teste é só deixar aqui nos comentários que eu vou pra contar aqui pra vocês também tá bom? se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve só clicar nesse botãozinho aqui se você estiver me vendo pelo computador que você já vai fazer parte da nossa família e se você estiver me vendo pelo celular, tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo escrito inscreva-se só clicar nele, tá bom? então é isso, gente, sem muito blá blá blá, sem muita enrolação vamos embora pro vídeo porque eu tenho 20 cores pra mostrar pra vocês bom, gente, então, vou começar falando dos batons pra vocês a embalagem é quase igual dos batons normais, né? de efeito mate bem sequinho, que não é metalizado que é essa embalagenzinha aqui, que vem com 4,5ml porque é quase igual ó, eu tô com um normal aqui, que não é metalizado muda só a tampinha, tá? do normal, a tampinha preta dos metalizados a tampinha veio prata, tá? o aplicador é o aplicador de costume da marca que é um aplicadorzinho tipo gloss que eu acho que é bem fácil de aplicar eu consigo fazer todo o contorno da minha boca somente usando o aplicador do próprio produto não preciso usar nenhum tipo de outro pincel, tá? os batons de ricoche, a qualidade é incrível eu acho eles super fáceis de aplicar eles deslizam super fácil na boca vocês vão ver aí na aplicação que ele desliza bem facinho ele seca no tempo certo porque dá tempo de você espalhar o batom todo na boca e só depois que você termina ele começa a secar então, sabe, não fica melecado não fica tipo esfarelando, nada disso ele é super facinho de aplicar eu amo a textura desses batons são facinhos de aplicar, são gostosos e quando secam, tipo esse que eu tô ele não fica desconfortável eu nem sinto que eu tô de batom não é aquele batom líquido mate que fica rachando a sua boca, repuxando não, gente, ele é super confortável essa linha de batom metalizado vocês vão poder conferir que é um metalizado super sutil, super bonito não é nada muito pá, metalizado carnaval, não, gente se você não curte essa onda de metalizado eu tenho certeza que esses aqui vocês vão gostar porque eles são discretos é um metalizado, sabe, chique, bonito esse que eu tô é um metalizado eu acho que vocês nem percebem aí no vídeo, ó de tão discreto que é mas eu olhando aqui no espelho eu consigo ver que ele tem um pouquinho de metalizado sim então é um metalizado discreto eu vou deixar o site da marca aqui no box de informações pra que vocês possam conferir não só os batons líquidos como vários outros produtos que a marca tem incríveis tá bom? então se você quer conferir as 20 cores dessa nova coleção de metalizados é só continuar assistindo o vídeo 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for show I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out So try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at the beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.